Olha aí que agora é minha vez de brilhar Agora eu tô vivendo do jeito que adoro Super repensito em todos os picos que colam Você me beijando fica embaixo do solo Tomando champanhe com vinheta da bosta Se você me vê passando fica em câmera lenta Quando toca o meu som você sempre aumenta Quer colar no pico que os meninos frequentam Imita o jeito que a gente se movimenta Você queria ser metade do que eu sou, né, jão? Mas não adianta, cê não chega nem nos pés Não, o seu pesadelo já virou realidade, sim Sua mina te beija mais, ela tá pensando em mim